Natal Esperança em nós É tempo de paz Natal é assim Um coro, uma voz É tempo de amor entre nós Pra refletir E pra sentir O que há de melhor Em nós Desejos e sonhos Sorrisos e amores Verdades do seu coração Abraços fraternos Palavras do bem A luta que cessa Pro mundo melhor A vela que acesa Nos torna mais vivos A chama que arde E traz emoção Porque é Natal Natal é assim Um gesto de amor É força pro meu coração Natal é assim A vida que nasce A voz que inspira Uma nova canção Pra refletir Pra refletir E pra sentir Uma vida melhor Uma vida melhor Pra nós Desejos Desejos e sonhos Desejos e sonhos Sorrisos e amores Verdades do seu coração Abraços fraternos Abraços fraternos Palavras do bem Palavras do bem A luta que cessa Pro mundo melhor A luta que cessa A luta que cessa Nos torna mais vivos A chama que arde E traz emoção Porque é Natal Porque é Natal Porque é Natal Porque é Natal Nós E a tinta A tinta Desejos Afro Música Transcrição e Legendas Pedro Negri